Olá, muito boa tarde. Estamos com mais mediação de Uniguaçu no ar pra você. No dia de hoje nós vamos conversar com o professor João Estevam Seben, coordenador do curso de medicina veterinária da Lação Uniguaçu, médico veterinário. E nós tivemos no último dia 24 de junho, um curso de responsabilidade técnica do profissional de medicina veterinária. Professor João Estevam, nos conta como foi realmente esse curso. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde a vocês que nos acompanham no TV Milênio, Uniguaçu no ar. O curso de responsabilidade técnica que ocorreu esse ano aqui na Uniguaçu, ele visa ensinar, promover, discutir ações para o profissional egresso, para aqueles alunos do nono período que estão colando grau, ou para aqueles que já colaram grau, e discutir sobre a questão da deontologia e da ética. Ou seja, falar sobre as questões que falam de ética, de moral, dos princípios da ética e do moral dessa profissão tão importante que é a medicina veterinária. E nós promovemos aqui no Uniguaçu essa valorização do profissional, porque nós queremos formar, além de profissionais técnicos competentes, mas cidadãos com a qualidade moral que leve o nome da Uniguaçu para frente dessa maneira. Então nós precisamos ter esses conceitos muito claros na cabeça dos nossos acadêmicos, de que existe muito mais do que simplesmente a questão profissional, a questão humanitária, a questão do bom relacionamento entre profissionais, entre o profissional e os animais a que ele atende, e enfim, todos esses conceitos. E nós discutimos toda manhã, junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, estiveram aqui o doutor Felipe, o doutor Maurício, Marcos, e a nossa, que ajudou nós no evento, a FAB. Então nós tivermos esse pessoal todo reunido aqui, para que a gente pudesse levar esses profissionais. Um fato que chamou a nossa atenção foi que veio bastante gente de fora também, de outras instituições, né? Estavam presentes aqui acadêmicos da Unicep, da Unicentro, Guarapuava, mesmo aqui da região de Canoinhas. Eles vieram aqui por quê? Porque foi ofertado esse curso. E esse curso é muito importante, né? Para o profissional. Então eles aproveitaram essa oportunidade dada pelo Conselho, e fizeram também, junto com nossos alunos aqui, nossos regressos. E vamos, uma questão interessante, né? Durante o evento, o professor Felipe, ele é natural aqui de Nona Vitória. Então fazia bastante tempo que ele não visitava a cidade, não conhecia mais a Uniguaçu. E aí eu passeei com ele, levei ele, conheci as instalações aqui, do Hospital Veterinário, os nossos laboratórios. E, ao final, ele fez um comentário muito interessante. Que bom que o interior do estado do Paraná tem universidades do padrão da Uniguaçu. Ele que percorre todo o estado do Paraná e conhece todas as instituições promovendo eventos, ficou impressionado com a estrutura. E uma coisa que ele falou, que chama bastante a atenção, o envolvimento dos alunos com os profissionais. E você que é professor da nossa instituição, do curso veterinário, desde o início, sabe da importância desse envolvimento entre professores e alunos. Uma das coisas que a gente pode também destacar, professor Sibim, é a própria aceitação do nosso profissional egresso para a empregabilidade. Uma opção muito grande é dado para ele também, não é professor? Perfeitamente. Inclusive, esse foi um ponto de destaque do evento, onde eu fui convidado para participar em Londrina, do Congresso de Docentes de Medicina Veterinária, para falar sobre a experiência da Uniguaçu como um caso de sucesso. Nós fomos agraciados com o prêmio, segundo o melhor instituição na categoria empregabilidade, do Guia do Estudante, que é uma referência hoje a nível nacional. E nós ficamos atrás apenas de uma universidade, que já é uma universidade conceituada e consagrada, pelos anos que ela tem o curso de veterinário, que é a Universidade Mackenzie de São Paulo, e nós, em segundo lugar, como uma instituição nova. Então, nós fomos convidados para palestrar como esse caso de sucesso de uma instituição nova e que coloca no mercado de trabalho 100% dos seus regressos. Então, a gente vai poder passar essa nossa experiência às outras instituições. Uma das questões que é importante, que um evento como esse, na nossa Uniguaçu, e na Vitória, praticamente, nós estamos aqui agregando, trazendo instituições de outras cidades, de regiões, que a gente até talvez nem imagine que chega lá essa informação da nossa Uniguaçu. Então, aqui tornou-se um polo também para atuações da medicina veterinária. Perfeitamente. Eu, inclusive, solicitei ontem ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, criação de uma secretaria do Conselho de Veterinária aqui na nossa região, porque já somos referência, hoje já somos polo de desenvolvimento dentro da medicina veterinária. Então, solicitei a ele, e acho que seria atendido, a instituição será atendida, pedindo para que abra uma secretaria regional. Porque somos polo da medicina veterinária, hoje somos referência aqui no sul do estado, em norte de Santa Catarina. Então, eu acho justo que a gente também seja representado por uma secretaria do Conselho Regional aqui na nossa instituição. Até porque temos vários egressos, são três turmas já que colaram o grau, e que podem perfeitamente ocupar algum cargo junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Professor, para nós encerrarmos essa belíssima conversa, para que o meu amigo, para a minha amiga telespectadora, e você que está acompanhando nossa Uniguaçu no ar. Professor, qual é o final, a concretização, como foi realmente, na sua visão como coordenador do curso de medicina veterinária da Uniguaçu, professor João Estevam Sebin, médico veterinário, como foi realmente esse curso de responsabilidade técnica para o profissional de medicina veterinária, e desde já, professor Sebin, nosso muito obrigado por aceitar participar da programação Uniguaçu no ar. Pois é, Ivan, eu conversava hoje pela manhã com os alunos acadêmicos do último período e com alguns profissionais sobre a participação, sobre o desenvolvimento desse curso. E realmente eles elogiaram muito a iniciativa da instituição de trazer esse curso, né, falando da ética. Porque é o fechamento, né, nós estamos no nono período, vamos fechar, vamos dizer assim, o nosso curso com chave de ouro. Ou seja, a parte técnica foi desenvolvida durante todos esses semestres, eles estão partindo agora para o estágio curricular obrigatório, e nada mais justo e mais oportuno, né, de que fazermos esse curso nesse fechamento, fechar com chave de ouro. Então, eles elogiaram muito a iniciativa, né, gostaram muito de ter participado desse evento. Agradeço a você, Iva, pela oportunidade de estar participando aqui do nosso Uniguaçu no ar. Um abraço a todos, né, e convido a vocês que tiverem vontade de conhecer o curso de medicina veterinária, venham até nós aqui na faculdade, integrados do Vale do Iguaçu, a nossa Uniguaçu. Muito obrigado, professor João Estevam, se bem, muito obrigado a você que esteve conosco nesta nova edição de Uniguaçu no ar nesse dia de hoje. Responsabilidade técnica do curso de medicina veterinária foi o foco da nossa conversa com o professor João Estevam Sebem, coordenador do curso de medicina veterinária Uniguaçu, médico veterinário que atua aqui em nossa cidade, em toda a nossa região. Muito obrigado a você, tenha um bom dia, uma boa tarde, até mais, tchauzão, tchau, tchau.